Novena a Santo Antônio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, irmão e irmã, hoje quinto dia da novena, novena a Santo Antônio, colocando as nossas famílias, os nossos pedidos, aquilo que nós temos no coração, entregamos a Deus pela intercessão do amado e querido Santo Antônio, já coloque agora, é a tua família, alguém que você está pedindo, é uma necessidade muito grande do seu coração, um milagre que você precisa alcançar, vamos juntos então, neste quinto dia da novena, pedir a intercessão de Santo Antônio. Santo Antônio, curai as feridas da vida sentimental. Ó Santo Antônio, recorremos a vós porque sabemos que o casamento é uma vocação abençoada por Deus, é o sacramento do amor comparado ao amor de Cristo para com a igreja. abençoai todos aqueles que se sendem chamados ao matrimônio. Santo Antônio, ajudai que o namoro e o matrimônio sejam alicerçados pelo amor sincero e pela verdade constante. Coloque no coração dos namorados e casais verdadeiros sentimentos de afeto, fazei com que contemplem um ao outro e busque uma união abençoada por Deus, para que os namorados e os casais sejam capazes de vencer os possíveis problemas familiares e conservem sempre vivo o amor, para que nunca falte a compreensão e a harmonia familiar. Ó glorioso Santo Antônio, que tivestes a sublime graça de abraçar e afagar o menino Jesus, alcançai-me deste mesmo Jesus a graça que vos peço e vos imploro do fundo do meu coração. Peça, meu irmão, peça, minha irmã, neste quinto dia da novena. Peça o teu milagre. Ó Santo Antônio, ouvi as nossas preces, vós que tendes sido tão bondoso para com os pecadores, não olheis para os poucos méritos de quem agora vos implora, mas antes fazei valer o vosso grande prestígio junto a Deus, para atender-me nesta insistente súplica. Pedimos por aqueles que desejam matrimônio, que encontrem pessoas que venham formar uma família católica, por aqueles que a vida lhes deixou só, separados, solteiros e viúvos, que encontrem a felicidade nesta forma de viver. Santo Antônio, proteja e defenda de todos os perigos, a mim e a minha família. Afaste de mim e do meu lar todas as tribulações. Me proteja em todos os empreendimentos. Me inspire na prática do bem e na busca da vida eterna. Santo Antônio, rogai a Deus pelos namorados. Santo Antônio, rogai a Deus pelos casais. Santo Antônio, rogai a Deus pelas famílias. Santo Antônio, rogai a Deus pelas minhas intenções. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santo Antônio, rogai por nós. Quinto dia da novena a Santo Antônio. Acreditamos e já tomamos posse da graça de Deus em nossa vida pela intercessão de Santo Antônio de Pátio. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe, meu irmão. Este é o projeto Evangelizar Nossa Missão, rezando com você. Deus te abençoe.